Pessoal, hoje nós estamos aqui novamente para as maiores batalhas de Hot Wheels. Isso mesmo! Ó, eu e o Lucas vamos tentar passar algumas fases aqui. Cara, aqui não é fácil, tem que saber do Drift. Sem querer eu apertei o botão aqui e eu vi... Sabe por que a gente não tava passando de fase? Tava no modo difícil. Cara, ninguém passa a fase, mas ninguém, ninguém mesmo. Se eu não conseguir passar a fase é porque ainda o trem tá lá. Tá lá. Vamos lá então? Ah, deixa eu ver. Ó, 3, 2, 1, vai! Vamos lá. O mesmo jeito ele sai na frente. De qualquer forma, ficou melhor. Tá mais fácil. Ó, ficou melhor. Tá melhor, cara. Esses caras ninguém passa a vez não, mano. Olha o Bosh! Que cara é aquilo ali, velho? É do Batman? Oxi. Acelera, Lucas. Lucas, você já está em segundo lugar, mano. Primeiro? Primeiro lugar. Não, mas tá fácil demais. Tá, tá facinha. Eu podia ter posto pelo menos no médio. Ó, depois nós vamos aumentar, cara, as dificuldades dos jogos. Você vai duvido eu passar aqui tudo sem acelerar? Vamos lá então. Só deixa eu pegar, pronto. Agora eu vou tentar não usar o acelerador. Ó, o bom disso aí é que a gente vai treinando o nosso drift, pra ver se o nosso drift tá ficando bom. É. Ó, pista magnética. Será que vai ficar de cabeça pra baixo, ó? Nem ficou. Achei que ia ficar de cabeça pra baixo. Ó, tá mó fácil agora. Então, acelera pra você aprender a fazer os drift. Uh! Ó, 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 ó. Agora... Ai, ó. É só a culpa. Minha culpa é olhada. Você ficou falando. Quinto lugar. Voltou. Eita, velho. Voltou lá pro último. O último. Ó lá, ó lá, ó lá. Vou lá, tem que recuperar. Tá muito no final do jogo, velho. Uh! Uh! Vai, 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 bora. Beleza, ó, pra passar o daqui. Nada mal, já tá melhor, velho. Vai. Ih! Cara, que salto, mano. Uhum. Isso, agora dá pra desviar direitinho da pista, ó. Extremo, vai lá, Lucas, extremo. Bora. Cara, você já errou. Você tá em sexto lugar. Eu acredito que eu vou perder no fácil. Você tá em sexto lugar, mano. Se eu perder no fácil, eu vou ser a pessoa mais nuca. Eita, velho. Ô, mano. Zombou. Zombou do jogo, velho. Ah, tá na final, Lucas. Vai lá, acelera. Você tá em quinto lugar. Você tá até virando o pescoço assim, ó. Ah, não. Tá na final, não. Achei que tava na final, mas não tá, não. Acho que tá. Tá, não? Tá. Tá na final já? Eu acho. Acelera, então. Uh! Passou, beleza. Sai! Ih, ó o carro de dinossauro, velho. Acho que temos um daquele. Ah, é verdade, né? Mas o nosso é vermelho, né? É, o nosso é vermelhinho. Não é dourado. Agora é a hora. Ia ser legal aquele dourado. Ó o carro do Scooby-Doo aí que sempre tava ganhando de nós. Sai, Scooby-Doo. Eu nunca mais vou querer ver o salsicha ou o Scooby-Doo na minha vida. Atrapalhou a nossa jogada na pista. É. Isso, agora é a hora de dar um loop gigâmetro. Solta o tubo, velho. Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Cara, esse deve ser um dos maiores loops Hot Wheels, tá? Ai. Oita! Ó o carro foguete passou rasguindo. Não! Não! Vai, vai! Uuuuuh! O Lili, você chegou ainda, velho! Tudo rouco, quase! Olha onde ele tava, velho. Ele tava só com a cola. Eu quase morri no fácil. Vou lá, minha vez. Deixa eu dar uma olhada. O meu pai deve ser impossível. Não fácil. Vamos ver, né, galera. Vamos ver com o mestre da... Ó, pareceu ali até uma corrida. Você é bom. Ó, podia ter pegado a outra corrida pra frente, ó. Ali, ó. Pega ali, ó. Aquela corrida. Essa aqui é a próxima? Aham. Vamos ver a próxima, galera. Fala alguma coisa sobre sol. Ó, vou selecionar o meu carro. A gente não usou... Ah, não. A gente já usou. Ó, esse aqui é o caminhão de combustível. Ela é ruim. É muito devagar. Eu vou ir com esse Dorjão aqui ver o... Esse carro aí, acho que é... Esse carro é épico, e aí... Ó, vou com esse aqui, ó. Esse aqui. Beleza. Tá parecendo uma Ferrari. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Parece o meu foguete. Vamos lá, galera. Ó, do Tardaro. Ó, do Tubarão. Tubarão. Então, 3, 2, 1... Já. Vai. Acelera. Ó, o Drift. Opa. Vai, vai, vai. Você já tá em segundo lugar. Isso. Ah, a gente tem um daquele ali. Sai fora, carrinho. Acelera, acelera. Ó, eu tô deixando meus tubos guardar por causa dessa rampa aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai. Vem, voltei, peguei. Ó, acelerei. Para de tossir na minha pista, mano. Ai, ai. O Lucas tá com uma tosse tremenda. Aham. Agora é a hora do Drift cabuloso. Ó. Ai, meu Deus. Ai, já peguei. Ai. Volta pra pista, João Batista. Meu Deus. Ó, espera, espera. Vamos recuperar. Nossa, o turbo tá cheio. Essa é a última volta. É a última volta? Meu Deus, deixa eu acelerar aqui, galera. Não acredito que você vai perder. Ai. Ah, tem mais uma. Vai lá, vai lá. Deixa eu acelerar. Eu sabia que teria mais uma, porque foi muito rápido essa. É, foi muito rápido. Vamos lá, João Batista. Vai, vai, vai. Cara, é difícil soltar um tubo aqui. Controla esse carro, tá? Aham. É mal difícil. Você tem que olhar pra pista. Aprender a fazer o Drift. Pra mim, acho que você não vai precisar o meio de Drift, não. Uh. Beleza. Beleza. Ai, tem lá atrás de você. Eu tô vendo ali no mapinha. Ai, meu Deus, não passou. Ai. Vai. Não. Vai. Ah, tem mais uma curva aqui ainda. É a curva da vitória, galera. Ah. Vai. Ai, vai, vai. Não perde, não. Passa no Drift. Torci pra dar sorte. Pronto. Cara, que salto. Você viu o salto? Aham, eu tô saltando assim, quase caindo. Ai, do lado, velho. Dá um Drift aí. Eu tô tentando. Acelera. Que eu quero passar. Uau. Vai, sai. Volta final. Volta final. É volta final ainda? Não. Eu fui bom demais, gente. Volta final. Deixa eu recuperar. Ah, tá parecendo aquele filme de comédia onde o cara comemora antes de vencer. Engarrafei, velho. Aham. Ai, meu Deus. O que eu fui fazer da minha vida, Jesus? Você tá em quinto lugar. Você tava de bom, depois você foi pra prece. Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. É assim mesmo. Não vamos entrar em pânico. Porque você já sabe, né? É a última volta. Vamos lá. Isso. Gente, agora eu tenho que pegar todos os tubos aqui, senão... Ih, perdeu. Para, para de me engorar. Vai ver, você tá em segunda. Ó. É só você... Nossa, pra que você foi dar drift? Calma, calma, Lucas. Calma. Meu Deus, pai. Para de bater. Para, Lucas. Para, caramba. Você tá me apavorando. O Lucas tá me apavorando, galera, Lucas. Se você ficar assim... Ai, eu vou ver em terceiro lugar. Não. Mas não é culpa de mim, você que foi burro. Você falou... Uhul, final. Cara, comemorei na segunda partida. Pra que eu fui fazer aquilo, velho? Meu pai foi lá. Uhul, ganhei. Gente, ó. Eu já vi vídeo de comédia. Pessoas comemorando antes da hora e perder feio, velho. Ainda bem que aqui é uma competição de videogame. Eu... Eita, que isso? É um lugar diferente. Oh. Primeiro eu vou naquele lá que você quer que eu queira a coroa. Pode que. Eu quero uma estrela. Vamos lá, então. Vou pôr aquele carrão lindo, né? Aquele lá que nunca perde. O carro-aranha. O carro-aranha. O carro-aranha. O carro-aranha. Não é, não. Vai lá, então. 3, 2, 1, vai. Gol! Hein? Tem um que se vai até pinhando. Não sou... Deu... Deu nem gosto que ela... Que dá grau, grau, grau. Se desvia dos carrinhos. E vai embora. Por que a gente já foi? Eu acho que você já foi nele. É o mesmo que eu tava nele, não? Não. Ah, é. Ah, é, né? Eu pus de novo porque eu quero ganhar estrela. Nu? Ah, entendi, velho. E eu perdi, galera, de vacilo. Aham, meu pai perdeu de vacilo. Eu fui comemorar antes da hora. Nossa, triscou na beirada, velho. Foi top. Aquela ali foi uma saída de mestre. Isso acelerou. O cara tava na sua cola. Olha o fusquinho envenenado chegando perto de você, cara. Isso é drift difícil, velho. Hein? Completou. Foi bem. Arrancou alguns cones, mas tá bom. É, pelo menos passei. É, pelo menos passou dele. Hein? Tubo cheio. Acelera, menino. Vai, vai, vai. Isso, mais uma volta. Eu tô de olho ali no mapa ali. Primeira volta. Você já tomou a distância boa deles. Agora nós estamos tranquilos. Gente, como é que eu fui perder, velho? Que vacilo. Não, meu pai foi muito ruim. Foi mega vacilo, velho. Não. Nem apareceu ali a última volta. Já se lê. Tá balando, tá balando. Aí sai, sai. Depois a gente ganha. Isso faz aquele drift maroto. Aí. Aí, eu salto aí, ó. Uhul! Uhul! Aí, quem gosta da drift, ó? Olha essa coruvinha aí, ó. Aí, você não pode exagerar. Doeu. Magoei. Aí, no meio. Aí, ó. Olha o fudinho. Você quer passar o fudinho de qualquer forma, velho? Vai, menino. Vai. Sai, fudinho. Uhul! Olha o drift, olha o drift. Ai, garoto. Ah, esse aí foi bom. Completou certinho, velho. Ele tá pró. Que celeira. Ai, não. Não. É difícil controlar o carrinho no meio da pista, velho. Aham. Falta mais uma volta. São três voltas. A última, última. A última volta agora. Ah, queria fazer um drift maneiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega o esturbo. Eu tô com medo de alguém passar. Uhul! É mó legal ficar fazendo o drift. É legal mesmo. É quando ele vai completinho. Nossa. Sem bater. Fica mó lindo. Olha aqui, ó. Olha a manobra. Ah, não. Não vou poder fazer aqui. Cara. Ah, não. Ah, o Fusquinha de novo, velho. Eu odeio Fusca. Fusca azul. Acelera. Ai, Lucas, agora. Agora você vai ver, Fusquinha. Espera sair da pista do drift. O dedo vai sair até fogo no... Sai. Quando descarga. Agora você passou ele, velho. Beleza. Beleza. Já curvou. Última volta, galera. A definição agora. É isso, Lucas. Vai, 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 vai. Ó, 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 ó. Ah, eu queria fazer um drift assim, ó. Ganhando. Mas foi filé, ué. Ganhou. Depois nós vamos voltar com Hot Wheels. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau, gente. Tchau, gente. Calma, 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 calma. Ah, tô! Tchau.